Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. O Fleming College Toronto é uma segunda unidade do Main Campus, que é o Fleming College. Ele possui uma variedade de cursos entre graduação, certificados e pós, em áreas de alta demanda ali no centro, no coração de Ontário, onde fica a cidade de Toronto. Quais são elas? Nós temos programas na área de negócios, relações internacionais, gestão de negócios globais. Nós temos também pós na área de supply chain e logística, gerenciamento de projetos, na área de personal support worker, que são os cuidadores, uma área de alta demanda lá no Canadá, tanto cuidadores de crianças como cuidadores de idosos. E nós temos também pós-graduação na área de inteligência artificial e na área de gestão de saúde, voltado para a cultura canadense. Hoje, a nossa comunidade estudantil, ela compõe cerca de quase 5 mil alunos. É uma diversidade de mais de 67 nacionalidades e isso está aumentando a cada ano. Nós temos diversas bolsas de estudos para quem é da nacionalidade da América Latina, que é a Bolsa da Diversidade da América Latina, onde o aluno é beneficiado por 1.500 dólares de bolsa por termo. Ou seja, para os cursos de duração de uma semana, a bolsa de estudos é no valor de 3 mil dólares e para os cursos de dois anos, a bolsa de estudos é no valor de 6 mil dólares. Todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública, privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele visto aberto de trabalho depois que o aluno se gradua, para permanecer no Canadá trabalhando. Todos os nossos professores são profissionais qualificados na área do curso que eles estão atuando. Isso traz uma riqueza muito grande de prática para os alunos. O objetivo do Fleming College Toronto é preparo e inserção dos alunos em mercado de trabalho. Tanto que nós temos um grande índice dos nossos alunos, dos aluminais, que ao se graduarem em até seis meses, mais de 88% já estão posicionados em suas carreiras com os melhores patamares salariais ali na cidade de Toronto e região. Além disso, nós temos também o departamento de carreiras, que vai oferecer todo um escopo de suporte, workshops de empregabilidade, como preparar o resumé, cover letter nos padrões canadenses, como se comportar durante uma entrevista, como aplicar para uma vaga de trabalho, que tipo de profissional o mercado busca. Nós organizamos job fair, feiras de carreira dentro do campus, onde nós trazemos empresas parceiras conveniadas com o nosso college para que possa oferecer vagas, processos seletivos e o aluno pode aplicar ali on-spot. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da On Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar o seu planejamento para o Canadá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.